Muito bem meus amigos, estamos aqui agora no jogo entre Globo Azul e Santos 0x0 para cá, primeiro tempo, arbitragem aí do seu Eovaldo Reis, o Reizinho auxiliado pelo Messias Meirelles e pelo Deusimar Souza Para cá está 0x0, Globo Azul e Santos É o segundo jogo aqui dessa primeira rodada do Campeonato de Futebol Márcio da Cinquentão promovido aí pelo Conselho Cultural da Cidade Operária Primeiro jogo, a equipe do Maranhão Atlético Clube venceu pelo placar de 8x2 a equipe do Gênesis da 203 Olha só do bem o time do Maranhão Muito bem, esse aqui é o time do Globo Azul 0x0 para cá Esse aqui tem o favor do Globo Azul Antes até hoje Gênesis da Teoria Gênesis 10-15 5-7 4-7 5-8 5-7 5-8 6-8 Apenas protege a bola, sai Tiro de meta, roubou da equipe do time do Santos O time do Santos é que dá daí para o grande balceto Nada aí pelo Zeca Moleza Bom vamos lá, o time do Clube Azul vai jogando 0x0 0x0 aqui é o placar Muito bem 0x0, só se sabe para levar para você O melhor esporte aqui da Cidade Operária Aqui a gente está jogando agora o Globo Azul e Santos É o segundo jogo O primeiro número 10 aí é o grande Zeca Moleza Muito forte, a bola sai, recupera o time do Globo Azul, evita a saída O Globo Azul ainda no ponto da bola, mas perdeu-se, recupera aí a defesa do Santos O Globo Azul Muito bem, meus amigos Muito bem, meus amigos Tranquilidade do goleiro aí da equipe do Santos Então o goleiro aí da equipe do Clube Azul que a bola já sai Sai para o ataque Muito forte, muito forte Toca, toca, toca É isso que é o jogo aí, ó Gol, gol do time do Globo Azul Gol do time do Globo Azul 1x0 Gol, gol do time do chão Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL